Olá, larianos, como é que vocês estão? Vamos para a energia de vocês para o mês de maio, vamos lá. Mês de maio para os arianos, vamos ver aqui. Vocês estão meio perdidos em meio aos sonhos, em meio aos pensamentos arianos? Olha, eu sinto aqui vocês movimentando três energias, tá? A primeira delas fala muito sobre o lar, fala muito sobre a casa, fala muito sobre sentimentos, tá? Vocês no mês de maio bastante idealizadores, sonhadores, sonhando, sonhando. Pode acontecer de vocês se perderem em alguma questão, tá? De até talvez vocês embarcarem no sonho de alguém, entende? E acabarem se perdendo nos próprios sonhos, tá? Eu estou sentindo aqui um pouco de falta de iniciativa, digamos assim. Ao longo da leitura, a gente vai ver onde é que está a tua iniciativa, tá? Só que o negócio é o seguinte, vocês têm que cuidar um pouquinho com vícios aqui, tá? Com perder tempo também. No ano também tem que cuidar com as doses de melancolia, as doses de desânimo, tá? Não é uma tristeza, mas assim, é uma sensação de que está perdendo algo, tá? É uma tendência que é ficarem iludidos, tá? Então, signo de Ares, cuidado com as ilusões no mês de maio. Vamos observar agora a casa dois de vocês, que é a casa das finanças. Vamos lá. Casa dois, casa das finanças. Os homens caíram aqui na casa das finanças, tá? Aqui mostra boas colheitas. E eu acho engraçado que vocês não vão ficar parados no mesmo lugar, tá? Aqui traz um grande movimento, ou seja, pode ser que vocês não fiquem parados. Ah, eu trabalho nisso aqui, ah, mas agora eu não estou mais afim, eu quero trabalhar com outra coisa. Tem uma certa inquietação, tá? Vocês vão querer, entre aspas, pular de galho em galho, tá? Tem aqui uma colheita, sim, essa colheita é muito positiva, é uma colheita real. Mas eu sinto que vocês, no mês de maio, vocês não vão estar fazendo as coisas sozinhos, digamos assim, tá? Sabe esse teu ímpeto de resolver tudo sozinho? Pois é. Nesse mês de maio, você não vai estar dessa forma, tá? É uma energia aqui de olhar muito para os outros, olhar para o coletivo. Tem uma preocupação, tá? É como se você embarcasse, de uma certa forma, no sonho de outras pessoas, tá legal? Tem grandes mudanças aqui? Tem, tem grandes mudanças. Tem muitos sonhos. Tem vocês aqui participando de projetos. Alguns trocando de veículo, tá? Alguns não querendo mais, por exemplo, um veículo. Ou, ah, não, tô cansado de mudar nesse lugar, eu quero um outro estilo de vida, tá? Então, eu sinto aqui uma mudança quando se trata daquilo que é seguro de vocês, daquilo que é o dinheiro de vocês, daquilo que é estável para vocês, casa, carro, trabalho. Aqui mostra uma grande mudança, tá? Vocês mudando, tá bom? Essa mudança, ela pode reverberar para os próximos três meses, tá? Vocês estão meio, Maria vai com as outras nesse mês de maio, tá? De acordo com os outros. Vamos ver aqui a casa três de vocês. Casa três. Casa três aqui, muita responsabilidade. A casa três, ela pede uma certa atenção. O que é a casa três? É a casa da tua comunicação. A casa aqui do movimento, das coisas que acontecem de forma rápida, tá? Cartas muito voltadas para a espiritualidade, para as responsabilidades, para os projetos sociais, para se envolver com outras pessoas e para a sorte. Digamos que vocês estão à mercê da sorte. Não se trata de sofrimento aqui, tá? Eu vejo vocês se saindo muito bem. Vocês se saindo muito bem. Como se vocês estivessem apostando mais, sabe? Tipo, ai, eu estou devendo, eu estou com problema com essa pessoa. Ai, eu vou ali, vou tentar resolver. É vocês sem medo, tá? Vocês tendo consciência das responsabilidades que têm. E vocês encarando com o maior prazer do mundo. Com o maior prazer do mundo. Vocês transformando o ambiente ao seu redor. Deixando mais leve, mais divertido. E literalmente apostando em tudo. Vocês estarão destemidos, tá? Vocês só vão ter que cuidar aqui, realmente, com as ilusões. Mas, porque sonhadores demais vocês vão estar. Pelo menos aqui, quebrando alguns karmas, vocês vão quebrar. Observando aqui, essa é uma casa que fala muito sobre o comércio também. Eu vejo vocês mais na rua, melhorando o ambiente de trabalho, melhorando onde vocês trabalham. Deixando mais belo, deixando mais confortável para as pessoas chegarem. Tá? Aos poucos, a leitura vai se encaixando uma na outra aqui. Vamos ver aqui a tua casa 4. A casa 4 fala sobre família. Fala sobre como você se sente. Fala sobre a tua base emocional no mês de maio. Aqui fala sobre um fim, uma finalização, uma transmutação. Vocês buscando algo, vocês estudando algo, vocês detalhando coisas. Estudando sobre si, aprendendo sobre si. Vai ser um mês em que vocês vão prestar mais atenção nas pessoas que convivem perto de vocês. Não estou falando somente de familiares. Estou falando de amigos, vizinhos. Tá? Vocês vão estar mais detalhistas. Essa é uma energia aqui muito forte. Sobre transmutação. Sobre mostrar realmente o que dói. O que que tá me doendo? O que que tá incomodando? É vocês mostrando. É vocês externalizando. E analisando quem que vai prestar atenção em vocês. Tipo, alguém tá prestando atenção aqui em mim? Alguém tá olhando? Alguém tá vendo as minhas dores? Alguém está aqui no meu processo de crescimento? Alguém está aqui no meu processo de crescimento? Porque é sobre isso. Sobre ter alguém ali no seu processo de crescimento. Desenvolvimento. Vocês vão estar bastante desconfiados também. Tá? Por isso que eu tô falando. É vocês observando quem é que tá realmente ali. Tá? Eu juro pra vocês. No mês de maio não tem tanta energia materna. Não tem tanto amor aqui. É mais uma energia de desprendimento. É como se vocês estivessem dando tchau pra antiga versão de vocês. E falando assim, olha, não dá não. Isso aqui não tem mais a ver comigo. Não me pertence mais. Agora eu já tô entendendo as coisas. Agora eu já tô vendo quem realmente é. Como realmente é. Quem eu realmente sou. E agora eu já posso ir. Tá? Tenho uma energia de desprendimento. Alguns vão se afastar dos familiares. Vão ficar longe de familiares. Tá? Ficar longe da família. É uma vibração muito forte de ficar longe de familiares. Se tu tinha dores, se tu tinha incômodos. Vai passar. Tá? Vai passar. Vai passar e eu sinto aqui você compreendendo cada incômodo seu. É como se as coisas fossem ficando mais claras. Tá? Então pra você, esse mês de maio vai ser um mês muito intenso. Que se tu tava enfiado aqui em problema, em dificuldade, você vai sair. Tá? Você vai sair. Você vai conseguir compreender a verdadeira face das outras pessoas. Você vai querer sim ajudar muita gente. Mas você também vai conseguir se desprender de quem não vale a pena. Tá? Vamos para a casa 5. Que fala sobre os teus lazeres. Os teus prazeres. Casa 5. Graças a Deus. Se você, ariano, tá querendo um relacionamento, você vai ter. Tá? Aqui mostra aliança. Mostra você se libertando de tudo. Tá? Mostra aqui também maturidade. Então assim, ariano, se você tava querendo um relacionamento no mês de maio, você vai ter o relacionamento desejado. Caso você não queira um relacionamento, também sinto você aqui numa energia de libertação, de só conhecendo pessoas. Eu tô até curiosa porque veio uma energia aqui de uma maturidade, tá? Mais à frente eu vou, muito provavelmente, eu vou obter essa resposta. Porque me veio essa energia de uma maturidade justamente na tua casa que fala sobre os lazeres e prazeres. E essa carta aqui me traz essa dúvida e essa curiosidade de por quê. Por que que essa carta tá aqui, né? Que mensagem ela quer trazer. Depois eu vou saber que mensagem ela tá querendo trazer. Mas, já quero que você compreenda aqui. Ariano, que quer um relacionamento, vai encontrar. Ariano, olha. Aqui mostra você indo de encontro. Deixa eu ver aqui. Você apostando nos teus prazeres e nas tuas alegrias, tá? Aqui fala sobre espontaneidade, boa comunicação. Então, simplesmente vá. Por algum motivo me veio uma questão aqui sobre trabalho, tá? Então, Ariano, se vira alguma ideia, alguma vontade de levar um currículo, né? Se aparecer uma oportunidade do nada. Se alguém, assim, inesperado, fala, ó, leva currículo pra algum lugar. Não pergunte, só leve, tá? Porque eu sinto aqui você já com essa oportunidade conseguindo, tá? É uma ideia inovadora que vai trazer uma baita de uma transformação, tá? Então, e olha só. Olha só que legal. Isso aqui tem a ver até mesmo com um trabalho que é diferente. Que não é tão convencional. Mas que tá ligado aos teus prazeres e as tuas alegrias. Algo que você faça. Algo que você trabalhe. E você nem considera um trabalho de tão natural que aquilo é pra você, entende? Aquilo é tão natural pra você que você nem considera um trabalho, tá? Então, vamos lá. Na casa aqui, cinco, já temos muitas boas notícias. E vamos ver se a gente tem boas notícias na casa seis. E o que que é a casa seis? Fala sobre saúde e rotina. Saúde e rotina. Vamos lá. Casa seis dos arianos. Movimentação. Pede aqui pra se movimentar bastante. Ó, na saúde aqui eu tô sentindo tranquilidade, tá? No máximo, o que eu vou dizer pra vocês é cuidar da pele. Passar o protetor solar, porque senão vocês podem ter aí alguns machucados, tá? Na pele. Cuidar também com possíveis dores de cabeça. Membros superiores, tá? Não é que você vai ter problemas. Mas, é bom cuidar, tá? Faça seus alongamentos. Vai fazer um exercício um pouco mais intenso? Faça seu alongamento, tá certo? E trabalhe também a sua segurança, tá? Sua segurança, tá bom? O que que é essa segurança? Cuidar com a insegurança, de ficar inseguro, tá? Então, trabalhe isso, ok? E saia mais de casa. Saia mais de casa. Mesmo aqui eu vejo você saindo muito com outras pessoas, tá? Muito com outras pessoas. Raramente eu te vejo saindo sozinho aqui, tá bom? Aqui mostra você muito em grupo. Ariano, no mês de maio, muito em grupo. Com relação à sua rotina, vejo uma rotina aqui de muita comunicação, de muitos grupos, tá? É uma rotina que vai trazer confiança. Não é uma rotina cansativa, pelo contrário. É uma rotina aqui cheia de vida, cheia de energia. Eu te vejo aqui super animado. Eu te vejo confiante. Te vejo aos poucos criando muita coragem, tá? Tirando possíveis medos, possíveis receios, tá? Deixando de lado algumas inseguranças, tá? E criando coragem para invadir esse mundão, tá? Digamos que esse mês, gente, tá? Arianos, esse mês para vocês, o mês de maio, vai ser um mês de vocês transcenderem, tá? De vocês desafiarem os próprios limites, tá? Limites esses que, por algum motivo, vocês acabaram ali como se fosse, sabe, um ratinho dentro de uma caixinha? É como se vocês estivessem dentro de uma caixinha, trancafiados ali por algum motivo, tá? Mas vocês vão conseguir sair deste perrengue, tá certo? Então, vamos lá. Com relação à rotina, uma rotina super alegre, movimentada, com movimento... Eu ia falar movimentadora, nem sei se essa palavra existe, mas é uma rotina aqui com movimento, tá? Com muita felicidade, as coisas acontecendo, vocês apostando, vocês se incentivando, tá? Vocês indo e metendo a cara. E quando se trata aqui da casa sete, que é a casa das relações, tá? Não sei por que, mas me veio aqui, você tem que conhecer o seu inimigo? Olha só, né? Tá explicado agora. Literalmente, você vai ter que conhecer o teu inimigo, tá? Antes mesmo de eu ter aberto a carta aqui, já veio na minha cabeça. De que você vai ter que conhecer o teu inimigo, vai ter que destrinchar quem é o seu inimigo, tá? Vai ter que entender... Quando eu falo de inimigo, se trata aqui até mesmo do teu ambiente de trabalho, né? Como que é no teu trabalho, né? Quem que é as pessoas com quem você trabalha? Quem que é, talvez, os teus rivais, né? Quem que trabalha com outro tipo de produto, um produto igual ao seu. Quem são essas pessoas, tá? É você compreender, é você entender. Aqui fala sobre estudar, tá? E assim, ó... Tá, beleza. É até sobre aqui os teus inimigos, mas por que não se estudar, né? E por que não se ultrapassar, ultrapassar os próprios limites, tá? Apesar de que aqui tá falando muito sobre o outro, né? Não custa nada você se desenvolver, né? Você ultrapassar aí os teus próprios limites, tá certo? Não, ó... Aqui não tá muito favorável para o amor, tá? Aqui tá muito trabalho, muito tem que conhecer, que tem que entender, tá? Então, cuidado nesse sentido para você não se afastar tanto do seu amor, tá certo? Vamos para a casa 8, no mês de abril. Mostra aqui muita sorte. A casa 8 falou assim, ó... Vamos transformar. Vamos transmutar tudo isso. Porque assim, ó... Vai mexer aqui nos teus sonhos, vai mexer na tua casa do dinheiro, tá? E vai fazer com que você enxergue melhor as coisas. Então, tudo que precisa ser transmutado e modificado, tá? Seja nos relacionamentos, conhecer as pessoas ao teu redor, mandar embora quem não precisa, se conhecer, tá? Se mudar sim, por que não, tá bom? Porque aqui fala também sobre mudanças pessoais. Então, aqui fala o seguinte, olha... Vamos mudar porque as coisas vão melhorar, a prosperidade financeira vai vir, e tu vai enxergar melhor as coisas ao teu redor, tá? Quando se fala aqui sobre sonhos, tá? Você vai conseguir conquistar aí a tua casa, o teu trabalho, o teu amor, tá? Aqui vem, ó... Três coisas. Trabalho, moradia e relacionamento, tá? Vai ser um mês pra você conquistar tudo isso, tá certo? Quando se fala de carreira... Planejamento. Planejamento, libertação e nova rota. Planejamento, libertação e nova rota. Acordos. Fala também sobre acordos. É como... É como... Fala sobre extensão. Alguns vão trabalhar longe da chefia. Eu sinto aqui como se você... Ó, isso aqui pode ser pra algumas pessoas, enfim. Mas é como se tu estivesse saindo de um local, indo trabalhar em outro, tá? É... E ganhando a confiança da chefia. Sabe? Você tendo que mostrar ali, não, eu sou... Eu sou uma pessoa confiável pra isso, eu tenho condições de realizar esse trabalho. Tá? Porque aqui fala sobre novos rumos. E isso aqui não é você sendo demitido. Tá? Isso aqui não se trata de demissão. Isso aqui se trata de novos rumos. Tá? Sobre você ganhar a oportunidade. Entende? Ganhar a oportunidade aqui pra seguir pra onde precisa... Pra onde precisa seguir. Tá certo? Então, na carreira aqui é a ascensão, tá? É você não parando quieto. Projetos, novos projetos pra você. Novos rumos, apesar de um pouquinho difícil, de algumas dificuldades, você tendo novos rumos. Só que isso não é difícil pra você. Você realizando as coisas, tendo sabedoria, tendo flexibilidade. As coisas acontecendo de uma forma prazerosa, tá? Então, vai ser um mês tranquilo. Tá bom? É um mês importante, gente? Pelo amor de Deus, é. Tá? É um mês difícil? É. Mas eu sinto aqui você conseguindo trazer a leveza. Tá? Conseguindo trazer isso. Casa 12. Fala sobre o tempo. Fala... A casa 12 não fala sobre o tempo, mas veio aqui a energia do tempo. Cada detalhezinho, cada coisa no seu lugar. Movendo a tua casa dois. Movendo aqui a tua forma... Você tendo que gerenciar o teu tempo. Você tendo que aprender isso. A gerir, a organizar, a gerenciar. E você tendo condição de fazer isso. Você com novas responsabilidades. Então, vai ser um mês em que a espiritualidade está confiando em você. Confiando que você vai saber utilizar o seu tempo da melhor forma possível. Tá certo, Ariano? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu likezinho aqui pra eu saber que você veio até o final aqui assistir comigo. Um grande beijo pra você. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.